Eles vão me dar dicas de como eu vou ter que agir. Gosta em treinar, né? Fala aqui, o que que tua mãe não gosta? Precisa de um treinamento muito intenso pra poder não passar, velho. Pode ser a tua última chance é essa de tu conquistar ela. Então tu tem que se dar bem pra quando chegar o jantar, tá formalmente bem vestido e formalmente bem na fala. Eu não vou falar nada. E você vai falar que quer pedir a filha dela, que no caso é minha filha. É esse ponto aí que eu tô quase chegando. Então vamos lá, agora você vai ter que falar e eu tô com isso. O Valdez tem uma situação muito difícil pela frente. Ele tem que saber se comportar, tem que saber falar, tem que saber não gaguejar, né? Passar por um processo de educação mais calmo.